Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer na área. Galera, é o seguinte, estamos aqui para o nosso vídeo de lançamento da semana. Todos os games ou principais jogos que saíram na semana, novidades, notícias, tudo o que foi relacionado ao mundo mobile que aconteceu durante a semana. Nós vamos assistir nosso vídeo de hoje com o resumão da semana, com os principais lançamentos e notícias para jogos mobile, beleza? Então só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo de hoje com o resumo da semana, principais lançamentos da semana. Bora de vídeo! Para começar, galera, eu trago para vocês aqui o game Silver Tower, galera. Esse game bem interessante, que está pesando aí apenas 177 MB, o game está disponível na Play Store. É um RPG de estratégia, mas que lembra muito mais aqueles RPGs raízes, de tabuleiro. O game tem o sistema todo manual, mas é bem raiz quanto a gameplay e a sua jogabilidade, em que nós temos que atacar e aguardar a vez do inimigo e assim sucessivamente. Porém, ele é um game que tem todo um tabuleiro para você movimentar o teu personagem e bolar realmente a melhor estratégia para atacar, com a câmera isométrica e gráficos interessantes para o tamanho do game. Então, vale a pena arriscar e conferir. Esse game também há pouquíssimos dias, saiu essa semana e vale a pena. É um RPG que tem estratégias, tem elementos atuais, porém, bebe muito das águas de games anteriores, de forma de tabuleiro bem interessante, galera. COD LIVE é um game que foi anunciado há alguns anos e impressionou muito. É um game de sobrevivência em terceira pessoa, que realmente impressionou muito com seus gráficos e gameplays, que se pareciam muito com games de console, como The Last of Us e, mais recentemente, The Sgone. O game recebeu alguns trailers e gameplays, fica um pouco sem ser falado, enfim. E essa semana teve notícia nova do game. Notícia importante, inclusive. Foi revelado em nota oficial da sua desenvolvedora, que o game mudaria de nome. O game passaria de deixar de ter esse nome COD LIVE, que é um game de nome de projeto, para se chamar DAWAKEN. Ganhou nome oficial e também foi falado que terá uma beta já para mês que vem para esse game. Isso mesmo, galera, uma beta, porém, uma beta que será na China, mas o game foi bem mais assim melhorado, teve melhorias, teve algumas fotos, inclusive, de gameplays. Até com o trailer novo, que não mostrou muita coisa, mas já mostra que o game realmente está em estágio final e a gente pode aguardar muito dele. E devido a todas as trailers e gameplays, nós podemos imaginar realmente algo muito interessante e algo realmente que assemelha bastante a The Sgone, galera. Então, já já o game vai receber uma beta para a gente poder testar. É lógico que nem todos do ocidente vão poder jogar, mas a desenvolvedora garantiu que vai ser revelada a gameplays dessa beta para a gente poder estar conferindo como foi realmente o game jogado. Uma gameplay jogada por outros trailers, que não sejam apenas trailers, enfim, em tempo real e algo que realmente alguém jogou. Então, vai ficar muito mais fácil para a gente entender. E logo após isso, já podemos aguardar realmente já o seu lançamento. Depois de tanto tempo sem notícia, essa semana saiu notícia importante, inclusive, com o novo nome e oficial do game. Mulher's Pursuit teve seu lançamento global há pouquíssimos dias. É isso mesmo, galera. Esse game, que foi, na verdade, uma DLC de Assassin's Creed Black Flag para PC e até mesmo console. Ele é um multiplayer incrível e fez um sucesso realmente fantástico. E o game ganhou o seu porte para mobile. Ele estava há bastante tempo em pré-registro e esses dias saiu o seu lançamento global na Play Store. O game realmente é muito interessante, onde você tem que jogar com alvos para você ter que matar. Então, ao mesmo tempo que você tem que ir atrás dos seus alvos, bolar estratégias de formas em que você não seja visto, ao mesmo tempo você tem que também se defender. Ao mesmo tempo que você tem alvos para executar, para matar, você também é algo de outros players. E isso torna o game bem interessante, com mecânicas interessantes e conhecidas da saga de Assassin's Creed. Como conversar com NPCs para distrair, como ficar mexendo em quadros na parede. Tudo isso para não ser chamado a sua atenção, galera. Para não chamar a atenção dos outros players que também querem a tua cabeça. O game é bem interessante, está pesando em 600 MB e acabou de sair na Play Store. E está incrível. Um belo multiplayer super divertido que acabou de sair também na Play Store. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, notícia também importante. Raziel Dungeon Arena. Isso mesmo. Esse game, esse RPG estilo bem parecido com Diablo Immortal, ganhou uma beta, galera. Isso mesmo. Está falando uma beta do game. Inclusive, já tem novidades sobre até o lançamento do game. Provavelmente, esse game virá ainda esse mês, ou então até metade do mês que vem. Ao contrário do Diablo Immortal, que divulga uma coisa ali, outra ali. Não tem nada definido, nem beta, nem data de lançamento. Raziel Dungeon Arena já está chegando e já lançou essa beta incrível. Porém, nem todos vão poder participar. Mas, a sua desenvolvedora também já garantiu que vai rolar gameplays dessa beta de jogadores jogando, então, a gameplay real para todos poderem conferir. E, além disso, o game provavelmente vai sair ainda esse ano e provavelmente mês que vem ou no finalzinho de setembro, galera. Eu trouxe vídeo desse game aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição, uma gameplay e o game realmente está incrível, galera. Então, em breve, teremos já, provavelmente, o lançamento do game oficial. E está rolando essa beta aí, que muitos vão poder participar e já experimentar o game. Vou deixar também o link na descrição. Lembrando que ela se encerra dia 11, galera. Então, falta pouquinhos dias, então, de repente, alguns não vão poder participar. Mas, quem puder, vai ver toda a qualidade do game. E, realmente, é um game que vai bater de frente com Diablo Immorto, ainda mais sendo lançado primeiro e tendo muito mais informações primeiro e se cumprindo tudo o que a sua desenvolvedora prometeu. Então, falou sobre trailers novos, depois prometeu uma beta e a beta está aí e já estão falando sobre lançamento. Então, ao contrário de Diablo Immorto, Raziel, Dungeon, Arena, está seguindo muito mais o que eles falaram do que a desenvolvedora de Diablo. Mas, é aguardar para vocês, gente. Então, esse foi o resumo dessa semana. Os principais lançamentos e as principais notícias não foram grandes novidades, mas algumas importantes e bem relevantes, beleza, gente? Então, esse foi o resumo dessa semana. Os principais notícias não foram grandes novidades, espero que vocês tenham gostado. Fiquei com Deus até o próximo vídeo. Cuidado.